Eu quero saber onde é que tá. Onde que tá? Onde você dispensou a parada, filho? Não dispensei nada, não, pô. Ô, Joe, tá um guiando pra tu? Você me coloca em uma vala comum, eu era como você, mais uma pessoa comum que se alistou, não foi de bobeira, por Deus, linha de frente nessa última trincheira. Vou desenhar pra você, Davido, um quadro, capim secou, é a hora do enquadro. Vai, coloca a mão na cabeça, vira de costa pra mim, entrelaça os dedos e abre bem essas pernas. Dois, eu tenho os caras dentro desse shelter, viu? Não, tá chato. Mais uma batida na P1. Tá nil, copão, calma. Tá vendo, a gente quer assar no graça, ó. Isso aí a gente evita. Exatamente. Acabou? A P2 tá nil? Onde chega? SL. A minha drama é a P2. Irmai Jr. Nome do polícia. Meus cachote aqui. As drogas aí, ó. O quilômetro aqui atrás. É, ó, vamos lá. Aí, um canhão é meio, na praia. Não, lá no final da praia. Ele já puxou dois seguintes lá, já viu? Exatamente. Pode esquecer lá, vamos focar no de tráfico. É acelerar, Bilão. Bora. Ah, eu entendi que era pra... Era pra tec ter. Ah, pensei que eu... Fica ligeiro aí. Olha pra todo lado de gente saindo da área. Mais uma. Queiroz, estamos campeões? Está pra te dar. Isso aí tá aí, não. Eu não passei. Desculpa, quem é que era a primária da corrente da Veloz? Não, não. Pode tranquilo. Mas vamos... Não pares. Eu ouvi o outro. Não pares. Não pares. Não pares. Não pares. Segura, segura. Segura. Desmarque aí e vai caçar aí, rapaziada. A procura por mim. O piloto, do motorista, tá no QAP ou Neymar? O piloto, do motorista, do motorista, do motorista. O motorista, pega a barca e dá uma volta no corteirão. O piloto, do motorista, do motorista, do motorista, do motorista. A başka barca não perdeu. Ainda se viu sozinho aí. Aparentemente tem novidade, viu, comando? É, acho que são fora, né? Ou ele deve ter entroucado em algum buraco. Se ele tá ali na frente. Provavelmente ele deve ter entroucado em algum buraco, comando. Pois é. A gente já olhou de tudo, olhou dentro da garagem, olhou o peito. O muro não tem como pular, não. Pela frente ali, ó. Já pegou o peito lá atrás. Vamos subir essa calçada aqui no patrulhamento? Vamos subir nela. Essa é a caixinha da praia, né? Na beira da areia aqui. Ai, mais ou menos. Ô, Joe, desembarca da mão. Quase. Aí mesmo, onde você tá? Desce aí. Desce e põe a mão na cabeça aí. Deixa eu tirar a máscara. Levanta a mão, depois você tira aí pra nós, viu. Isso, bora levanta a mão aí. Você tá armado? Não, não. Tá tranquilo? Beleza. Dá a girar pra lá, gente. Compô, solicita apoio aqui em Santos. E o quê? Abertura 213, Maitá, abordando aqui o último trafo de drogas. 3 veículos aqui na localidade. Fala mais alto aí, ô, Mike. Tô ouvindo. Tá anil aqui, comando. Pode baixar a mão aí, meu. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Aqui aonde? A esquerda do vídeo aqui, ó. Mota do senhor? A moto é. Pode vir aqui. Pode vir aqui pra mim aqui. Tá com o documento dela aí? Cara, como é que eu vejo isso? Eu realmente não sei. Tem documento dentro, não tem? A moto é do senhor mesmo? Tá no seu nome a moto, não tá? Tá no meu nome. Tá, o pessoal vai verificar lá. Ah, beleza. Tem alguma coisa no banco da moto ali? Não, não. Tem nada, não. Tranquilo. O senhor já foi preso? Já, sim. Já ficou no quê? Ah, tráfico mesmo. Só o tráfico? Só o tráfico. Quantos tráfico você tem? E aí, garotinho? Me informa, comando. Quantos tráfico você tem? Cara, eu tenho... Acho que uns três ou quatro. Três ou quatro passagens. Seu último aí tem quanto tempo? Seu último o quê? Seu último tráfico. Tem quanto tempo que você caiu? Ah, cara, tem tempo. A última vez foi uma joalheria que eu tentei roubar sozinho, mas só que deu zebra. Já não foi tráfico, né? Foi roubo, então. É, foi roubo, é verdade. Então, tá. Então, você tem um 5-7, você tem um tráfico 33, só isso? Aham. E agora, qual que é a sua caminhada? Tchê. Tchê. Ô, filhão. Ô, ô, ô. Ae, Jô. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Tá com BO aí, filho? Hã? Tô de boa? Tô de boinha Segura ele por enquanto, hein, mãe Ó, um tinha que ficar lá, né, rapaz Ô, filho, tem novidade, vai lá Tá liberado aí Oi, valeu, valeu Faz a barca aqui, mãe Tá me ouvindo aí, não, Gil? Tá, como que coloca a mão na... Sim, ó, filho Boa novidade, senhores? O mesmo tá em Newcom, mano Você veio da onde, filho? Você tá vindo da onde, bacana Tá Tem novidades aqui, o... Você tá vindo da onde, filho? Tá andando, você correu da onde? Na avenida? A moto é sua? A moto é minha A moto é sua, ela tá fazendo o que aqui? É, deixa ela aqui pra eu ir lá na avenida Falar com o brother meu, pô Certo, deixa a moto aqui pra ir lá na avenida A avenida é longe daqui, cê sabe, né? Ah, eu tava precisando fazer uma caminhada Eu tava estressado Entendi Fazendo a caminhada com blusa de frio Ué Mas aí... Tem muito a ver com uma coisa com a outra, não? Beleza, filho Cê tava fazendo o que ali no beco, ali, Gil? Já falei Tava vindo da avenida, pô Eu vi cê correndo do beco ali, filho Cê tava fazendo o que no beco? Passei pelo beco, vindo da avenida Beleza Tudo seu aí, comando Ô filhão, cê tá de dois papos, John Vamos trocar as ideias, na moral Vou dar uma olhada no beco ali, dá uma modelo com o comando aí, viu? Vai ter ideia Cê já caiu no que, já? Eu? Em nada Troca ideia, cê já foi preso no que? Tô falando, pô Não foi nada Ô, Bilão, pega o documento dele, dá uma checada lá Cê deixou uma moto aqui pra vender a parada, aonde? Vender o que, rapaz? Rapaz não, Gil Cê tá trocando ideia com a polícia Vai se começa a se comportar, viu? Tô aqui, tranquilo Cê deixou uma moto aqui Tava vendendo a parada Viu que nós encostou Cê correu Agora cê vem pagando de bobão Vem pagando de bobão Fingindo que tá a pé no bagulho Ô Qual é, John? Tamo aqui desde... Começamos essa parada agora, não? Aonde que cê dispensou a parada? Eu comecei, mãe Eu não tava vendendo, não Eu comecei em sexta, acho Onde que tá? Onde que tá? Onde cê dispensou a parada, filho? Não dispensei nada, não, pô Ô, Joe Tão ir rindo pra tu? Mói, tá aqui tendo açougue, puxiu Se eu achar alguma parada dispensada aqui, vai cair em tu Cê entenderam? Tô tentando trocar ideia contigo na moral E eu tô trocando ideia também, pô Então demorou Ô, comando Sim Permissão? Sim Mesmo aí, tá... Tava traficando mesmo, viu? Quinze cocaína jogada no chão ali atrás no beco, viu? Tá vendo como é que as ideias não começam a bater, filho? Como assim? Como assim? Senta no chão aí Pode sentar em cima da mão aí Quinze, Obilon Positivo, comando Se fica com ele, é o outro man Aqui, ó Aqui, ó Achou agora, agora? Agora, agora, agora Acabei de achar Aqui, ó Esse parnã passou em um dos, esse cara Tá com as 15, hein? Exatamente Positivo, acabei de pegar aqui Entrega aí Ele dispensou mais alguma coisa Tem dinheiro na região Cê achou só a droga? Vou dar mais uma procurada aqui, viu? Eu só achei as drogas só Vou dar mais uma procurada Tem dinheiro, tá? Vou procurar aqui Positivo Vou procurar aqui Deu conta de sentar no chão, não? Não sei, não Tô tentando que não tá indo Já tô no 12 Eu já quentei do último roubo a carro forte Você também seria, se você treinasse os likes de Clip Lee e Joe Thornton Quando você vem Eu poderia, talvez, te apresentar Justo depois que eu ia me dar Tá vendo que você ficar de dois papos com nós Não vai colar pra tu Certo? A gente já achou a droga A gente já achou a droga Vamos escutar o dinheiro Mas não tem dinheiro, juro Tô jogando limpo com cê, pô Tá jogando limpa onde, tio? Não achou a droga aqui? Você achou a droga, mas não achou comigo Não fui eu, pô Tudo isso que eu sou a parada aqui, tô? Tem mais ninguém na região? Cara, tem um monte de player aí no jogo Você vai falar com o meu? Beleza, não tem ideia, não tem nada Mas se tivesse eu trocaria, mano Mas eu nunca caí, não tem histórico Não tava comigo Não quer trocar ideia, vai cair agora Não vai sair toda noite É sério Chega ali do lado da moto e se trancar a moto, tio Comando, o segundo informe que o senhor pediu lá é Nilva Você tá sudo, filho Se trancar a moto aí Eu ia te ligar Vai chegar do lado da moto que vai se trancar a moto, tio Pronto Vou até a mão pra trás agora Ah, tinha encaixado esse dinheiro ainda, mas acho que vai ser difícil Oh, comando Sim Será que com a planilha civil não consegue fazer o teste de resíduo químico? Ah, mas é dele, é dele É, dele é certeza Dele é certeza Não ia ter 15 cocaína jogada no chão à toa Não, não, não Isso aí O foda foi o dinheiro O dinheiro tava por aí também Não, o foda é que não achei essa porcaria Vou ajudar ele ali no estacionamento Voltei pra cá pra pegar mais moto pra gente ir embora Ah, você falou que voltou com ele Pra gente ir embora? Você acabou de falar que voltou com ele Suas ideias não tá batendo, filho Você não sabe trocar uma ideia Certo? Casa caiu, é casa caiu, filho É falar isso mesmo, doutor Casa caiu, o dinheiro tá ali, ó Tá no lugar É isso mesmo Mas não tem dinheiro Como que eu vou dar dinheiro De um negócio que eu não tava fazendo? Só tinha a droga? Ele não tinha a droga Tá bom Fala o DP, se ele conversa com o delegado Vamos lá então Vou passar o grampo nele Quanto o micrinho aqui não roubo o hacker? Sem caminha pra viatura ali, filho Bora, filhão Sem caminha pra viatura ali, filho Quarto pra levar a moto Quarto pra levar a moto O que você está fazendo em Davis? Eu pensei que você poderia ter ido à casa com aquele número pequeno Eu não tenho a cabeça aí Vou passar a corda nele aí Vamos ver o bolsinho Já coloquei, já Já coloquei Segura na corda aí, filho Cara, não é legal Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Bora pro DP Bem rapaziada Bem rapaziada, então Aqui vamos conduzir ele pro DP Alguns vão falar assim Ah, mas você não encontrou com ele Ah, mas você... Pessoal Meu trabalho Trabalho da polícia militar É você pegar O que você tem As provas que você tem ali E conduzir pro DP Quem vai efetuar a prisão dele Ou não É o delegado de plantão Ponto final Certo? Eu tô no local Onde foi dada a ocorrência de tráfico de drogas Onde a gente permanece no local Onde a moto que a gente chegou lá Era do indivíduo Ou seja, várias coisas bateram O bacon que ele saiu A gente foi... Um dos que foi verificado E lá próximo a gente encontrou a droga dispensada Ponto final Entendeu? Vamos pegar tudo A gente conduzir pro DP Se ele vai ser preso ou não Lá na delegacia Aí o problema é dele como delegado Simples assim, tá? Entendam qual que é o trabalho da polícia militar É só isso Tá? Não é porque ele tá sendo conduzido Que ele vai ser preso lá Aí lá vai decidir É o delegado lá Se... Se pra ele tá concreto ou não Vai ser lá na delegacia E ponto final Certo? A gente chega lá A gente passa Eu conheço, ó A droga foi encontrada em tal local No local que ele tava saindo Papapapapapam Simples Fechou, senhores? Então é isso, rapaziada Deixa o like Se inscreve Que ainda não é inscrito, mano Tá movendo pesado de conteúdo Seja tão ligado Que é conteúdo diário É conteúdo top, mano Então, rapaziada Deixa esse like Segue a gente lá no Instagram também Que tá na descrição aí Beleza? Segue lá Que também nossos stories lá Nossas publicações também lá São diárias Fechou, rapaziada? É nóis Valeu e fui!